O vereador Ivan Moraes comentou o resultado da audiência pública que discutiu o crescimento da mortalidade materna no Recife. Queria agradecer a presença do secretário Jair Socorreia, que participou da nossa audiência, ficou até o final, participou dos encaminhamentos, assim como todas as outras pessoas que participaram da mesa. A gente ouviu denúncias, por exemplo, de mulheres grávidas que são transferidas sentadas em cadeiras de roda, o que não é preconizado é pela regulamentação, é pelos protocolos da área. Essas mulheres têm que ser conduzidas deitadas, por exemplo. O que se percebeu também é que a violência obstétrica vai muito além da mortalidade materna. Delas são vítimas muitas mulheres todos os dias na nossa cidade, no nosso país, mais uma vez, a maioria delas mulheres negras. Nosso mandato vai continuar nessa pauta, a gente vai se reunir com o Ministério Público e com outras organizações para que a gente possa fortalecer as denúncias que são encaminhadas nesse sentido, para que daqui a seis meses a gente possa, na nossa nova audiência pública, ao final do mês de maio, a gente voltar nos encaminhamentos que foram encaminhados, que foram definidos, e a gente ver se eles estão dando certo e o que a gente pode fazer a mais para que mulheres não morram da forma com que vêm morrendo nas maternidades da nossa cidade. Muito obrigado. Obrigado.